E aí, olha a Mib Calçados aí, gente! Ei, você de Teixeira de Feitas em toda a região, quer andar bonito e na moda? Vem pra Mib Calçados, não é isso? É, exatamente, Zé da Paia. Com certeza, a Mib Calçados oferece tudo de bom pra você. O que você tá fazendo? Vem correndo pra Mib. Venha, venha você e toda a sua família. É relógios, é calçados, é mala de viagem. A Mib Calçados tem pra te oferecer, viu, gente? Mib Calçados, o melhor crediário em Teixeira de Feitas em toda a região. Você vai comprar na Mib? Ei! Não tem cartão nem dinheiro, não? Você vai comprar aqui na Mib Calçados e pagar aí até 10 vezes no carnesinho da Mib. Isso mesmo! Venha você e toda a sua família pra Mib Calçados. Mib Calçados, Rua Lomanto Júnior, aqui no Centro Teixeira de Feitas, ali no fundo da rodoviária velha e ali na Avenida ACM. Mib, 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 Calçados! Eba! Vem pra cá! Viu?